Bom dia, oitavo ano. Tô fazendo essa revisão rapidinho aqui, na verdade esse vídeo rapidinho pra fazer a correção da revisão de vocês, tá? Essa revisão aqui foi passada tanto pro pessoal do online quanto do presencial, foi corrigida no Google Meet e foi corrigida no presencial, tá? Mas eu tenho certeza que teve um ou outro que não assistiu, então vamos lá, já serve como correção e serve também como revisão dos temas aí pro simulado de vocês. O tema será Primeiro Reinado, tá? De 1822 a 1831 e só, só vai cair Primeiro Reinado no simulado. Na letra A da primeira questão eu pergunto assim, sobre a Constituição, Primeira Constituição feita, né, do Primeiro Reinado, quem podia votar? Era um tipo de pessoa, tinha que ser homem, mais de 25 anos e com uma renda de 100 mil réis. Ponto. Homem, 25 anos e renda de 100 mil réis. Religião oficial do Brasil, católica. Como ficou a questão da escravidão? A escravidão foi mantida. E qual o quarto poder criado? O poder moderador. Se te lembra, segundo essa Constituição, no Brasil haviam quatro poderes. O executivo, o legislativo, o judiciário e o moderador, tá? Segunda questão. Primeiro país a reconhecer a independência do Brasil foi Estados Unidos da América. Terceira, o que o Brasil precisou fazer para Portugal reconhecer a independência? O Brasil precisou pagar 2 milhões de libras a Portugal, tá? Quarta, de verdadeiro ou falso? Os escravizados foram libertados logo após a independência. Falso. A escravidão foi mantida após a independência. Verdadeiro. Os indígenas foram incluídos na sociedade e passaram a ter o direito ao voto após a independência. Falso. Os indígenas continuaram excluídos, tá, gente? Quarta. Os indígenas eram considerados inferiores e a ideia a respeito deles era que precisavam ser civilizados. Verdadeiro. Então, ficou falso verdadeiro, falso verdadeiro. Quinta. Qual evento essa bandeira representa? Essa bandeira aqui, ó. Religião, independência, união, liberdade. Um ramo ali de cana-de-açúcar e um ramo de algodão. Tá representando o país que se tentou fazer no Nordeste brasileiro na época do Primeiro Reinado, né? Uma parte do Nordeste tentou se separar no evento que ficou conhecido como Confederação do Equador. Letra C. Confederação do Equador foi duramente reprimida por Dom Pedro I. Sexta. O que foi a Guerra da Cisplatina? A Guerra da Cisplatina foi a guerra em que o Dom Pedro se meteu porque não queria ceder a separação da Cisplatina do Brasil. Nesta época do Primeiro Reinado, a Cisplatina pertencia ao Brasil. A Cisplatina não era uma província lá no sul, que hoje é Uruguai. Então, na época do Primeiro Reinado, essa província quis se separar para se unir a um outro país, que eram as Províncias Unidas do Rio da Prata. Só que acabou que o Dom Pedro não cedeu, aí foram alguns anos de guerra. No final, a Cisplatina não ficou nem com o Brasil, nem com as Províncias Unidas do Rio da Prata. Acabou se tornando independente. Sétima e última, podemos dizer que foi um só motivo que levou Dom Pedro a abdicar? Por quê? Não, não foi apenas um motivo, foi um conjunto de fatores que levou Dom Pedro a abdicar. Entre eles estão a falta de simpatia do povo por ele, devido ao autoritarismo dele. Dom Pedro era muito autoritário, então o povo não estava mais simpatizando com ele. Os muitos gastos que ele teve, com as guerras em que ele se meteu. Também o fato de a esposa dele ter morrido durante o Primeiro Reinado, isso acabou desgastando a imagem do Dom Pedro. E o fato do pai dele ter morrido lá em Portugal também fez com que criasse uma condição política para que ele retornasse para Portugal. Então, um conjunto de fatores levou ele a abdicar do poder. A entregar o poder em 1831, ano em que ele volta para Portugal e deixa aqui no Brasil seu filho, Dom Pedro II, como príncipe regente. No caso, ele não tinha como assumir, ele tinha apenas cinco anos de idade. Então, vai começar o período regencial, logo após o Primeiro Reinado, porque o Dom Pedro II não tinha condições de assumir com cinco anos de idade. Pessoal, então, entre o Primeiro Reinado e o Segundo Reinado, temos o período regencial, que é um período de nove anos até 1840, enquanto o Dom Pedro II está crescendo. Então, foi isso, pessoal. Espero que vocês estejam preparados e se lembrem de tudinho na hora da prova. Beijo, tchau.